Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os novos cartões TudoAzul. Chegaram os meus cartões TudoAzul. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, todos inscritos do canal Alta Renda. Meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre. Eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada, Leandro. Continue assim. Gente, já temos o vídeo do lançamento do cartão dos cartões TudoAzul. Mastercard Internacional, Mastercard Gold e Mastercard Platinum. Visa Internacional, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinity. Pois é, os meus cartões Visa Platinum e Visa Infinity chegaram. Mas antes, deixa eu explicar para vocês como que eu fiz para ter, então, a versão Visa Infinity. Bem, o meu cartão Visa Platinum eu tentei solicitar pela Central, fui reprovado. Tentei pelo site do Itaú ProJNLT, fui reprovado. Logo em seguida, então, eu tive uma ideia. Falar com o meu gerente Itaú, o Perzo NLT, se existia a possibilidade dele solicitar este cartão para mim na versão, então, Platinum. Prontamente, falou, Leandro, os cartões TudoAzul nós não temos acesso. Eu vou tentar ver para você, então, se existe a possibilidade no sistema do Platinum. E quando ele olhou, ele tinha, então, a possibilidade de ter o cartão Visa Platinum solicitando para mim, então, eu pedi a versão Visa. Chegando o cartão, ele conseguiu aprovar, então, o cartão Visa Platinum. Eu tentei, antes de receber o cartão, antes de desbloquear este cartão, fazer o upgrade para o cartão Visa Infinity. Fui negado devido a atendente, naquele momento, pedir um limite superior a 20 mil reais e ter três meses de cartão. Bem, chegou o cartão, desbloqueei, usei a primeira vez, liguei na central e consegui, então, o upgrade para este cartão, o Visa Infinity TudoAzul, com a nova tecnologia Contactless por aproximação e um cartão aí recheados de benefícios, estando entre os 20 maiores cartões do país. Os melhores cartões e benefícios estão, então, junto ao Visa Infinity TudoAzul. Vamos conhecer, então, todos os benefícios que este cartão Visa Infinity tem para vocês. Renda mínima para solicitar o cartão, 15 mil reais ou mais. Anuidade do cartão pode ficar livre gastando 20 mil reais por fatura mensalmente, tá? Então, todos os meses 20 mil, você isenta a anuidade do seu cartão TudoAzul Itaucar Visa Infinity. Anuidade grátis, gastando 20 mil em compras por fatura, o valor da anuidade, caso não atinja o valor total de gastos mensal, será, então, 12 parcelas de 100 reais, totalizando 1.200 reais. Pontos que não expiram. Três pontos por cada um dólar em compras nacionais e 3,5 pontos por cada dólar gasto em compras internacionais. 10% de desconto em passagens Azul, Clube TudoAzul, compras de pontos na Azul Viagens. 60 mil pontos bônus, mantendo o gasto de 20 mil por fatura durante os três primeiros meses. Upgrade de cabine a cada 12 meses, atingindo 50 mil pontos de acúmulo no cartão, ganhe dois vouchers de upgrade. Sala VIP, em Viracopos, embarque internacional, em Congonhas, embarque nacional, Sala Latitude. Bagagem gratuita, três bagagens grátis em voos domésticos, uma bagagem grátis em voos para a América do Sul, três bagagens grátis em voos internacionais dos Estados Unidos e Europa. Acompanhante grátis em duas viagens. A cada 12 meses, atingindo 50 mil pontos de acúmulo no cartão, ganhe duas passagens para um acompanhante doméstico e um internacional ou duas passagens domésticas. Categoria Diamante. Ao adquirir o cartão Visa Infinite do Azul, você já vai de cara para a categoria Diamante. O cartão possui a tecnologia Contactless por aproximação. Dois acessos para o programa Lounge Key, Sala VIP, Brasil, Fora do Brasil, voos nacionais e internacionais. Dois acessos por ano para o titular e para o adicional. Duas diárias na Unidas, Renta Car, duas vezes por ano. Antecipação gratuita de voos. Check-in embarque prioritário. Espaço azul ilimitado. O cartão está com uma promoção de lançamento, tendo a seguinte pontuação. Azul em 24,5 pontos por dólar gastos em compras nacionais e 5,2 pontos em compras internacionais. Então o cartão está recheado de benefícios, conforme eu falei para vocês, né? Sendo os principais benefícios do cartão aí a pontuação, que é espetacular. Além da pontuação, passagens grátis para o acompanhante. Aluguel de carro, duas diárias grátis. Acesso Sala VIP, dois acessos grátis por cartão. Você pode solicitar cinco cartões adicionais totalmente grátis. E o titular, ou seja, você teria aí 12 acessos grátis junto às salas VIPs Lounge Key. No total, com os cinco adicionais, mais o titular, seis por dois, 12 acessos grátis na Sala VIP Lounge Key. Leandro, o que você acha do Cartão do Azul? Gente, ele está literalmente entre os 20 maiores cartões do país. Se eu não me engano, ele está entre os 10 maiores no nosso ranking do canal. E o cartão é recheado de benefícios, conforme eu falei para vocês, ótimas pontuações, benefícios de viagem espetaculares. Que só realmente o cartão Tudo Azul pode oferecer para vocês. Quem viaja com o Azul é um ótimo cartão, né? Então, para aqueles lugares onde a Azul não chega, ou naquelas cidades que você não tem a frequência de uso, né? Das salas VIPs, ou até mesmo da aeronave, no caso, a Azul. Você teria que procurar um outro programa que daria acesso para você aos benefícios também, como o da Azul, né? Alguns pontos que eu falei aqui, alguns serviços, somente o Tudo Azul tem, né? Como no caso da sala VIP, como no caso de passagem aérea internacional para o acompanhante, pontos turbinados e tudo mais. Além disso, também você pode comprar o acelerador de pontos do Tudo Azul junto ao Itaucard. E quando você adquire esse cartão, de cara você vai para a categoria Diamante Superior Tudo Azul. Que é a maior categoria de programas de pontos da Azul, tá certo? Gente, está aí para vocês. Não para mais um cartão recheado de benefícios, um espetáculo de cartão realmente, o Visa Infinity Tudo Azul. Portanto, está aí para vocês, Tudo Azul, Visa Plat, o Visa Infinity, o Visa Infinity Superior ao Visa Plat, logicamente. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal, aos mais de 525 mil inscritos. Meu muito obrigado para todos vocês. Aos nossos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.